E essa é a minha regula, mas essa com a ajuda do Xbox Game Studios... X-Cock! X-Cock! O X-Cock! Vai sair pra X-Cock! E também, algo que ninguém nunca viu antes. É o que eu estou tentando fazer. E é um jogo, não me engano. Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma nova forma de mídia. Ah, esse é um negócio novo, mano. Nossa, eu quero muito, eu quero muito ver esse X-Cock aí. Ih!